E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo Vamos ensinar pra vocês nesse vídeo como trocar aqui as lâmpadas da lanterna da picape Fiat Strada 2005 É 2005 né? 2004, modelo 2005 2005, é isso aí, modelo 2005 Independente dela ter protetor de caçamba ou não Aqui atrás a gente tem acesso por esses dois furos aqui Tem um parafuso aqui, tá vendo? Que eu já retirei E aqui embaixo também, tá vendo? Tem outro parafuso São dois parafusos Philips A gente simplesmente retira o parafuso e retira a lanterna Então pessoal, pra gente trocar a lâmpada, como eu falei, a gente precisa retirar a lanterna E pra retirar essa lanterna, soltei os dois parafusos que eu mostrei na cena anterior E a lanterna é só encaixada Esse lado vai estar solto, o lado que fica pra dentro da caçamba E o lado que fica mais pra fora Nessa altura aqui assim mais ou menos, tem um pino que fica encaixado na pressão Então é só com jeitinho você pegar e puxar a lanterna pra fora Então é assim que a gente retira a lanterna Então pessoal, com a lanterna solta, como vocês viram aí na cena anterior, a gente soltando a lanterna Pra gente trocar as lâmpadas, a gente vem aqui por trás Tem um soquete aqui, a gente solta o soquete das lâmpadas Tá vendo? Retira a lanterna por completo E aqui nessa placa, a gente vai ter o acesso às lâmpadas A gente tem que pegar essa trava que tem aqui, que eu tô com o dedo E essa outra que tem aqui, apertar pra dentro e puxar a placa pra fora Que a placa vai sair Pronto, eu tirei a trava E agora aqui, eu tenho acesso às lâmpadas E as lâmpadas, pra gente trocar aqui agora A gente simplesmente pega a lâmpada Empurra pra dentro no soquete, gira, tira, troca a lâmpada nova Coloca de volta É assim com todas as quatro lâmpadas da lanterna, tá pessoal? Então, mais um vídeo aí do canal Faça Você Mesmo pra vocês Eu vou deixar aqui na tela outros vídeos, tá? De serviços de manutenção automotiva, de instalação de som e acessórios Peço a você que se chegou aqui, dê o like, dê o joinha, né? Compartilhe com seus amigos e aguardem a gente aí nos próximos vídeos do canal Faça Você Mesmo